O levantamento aponta que 39.282 vagas formais foram fechadas no país em setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. No entanto, o desemprego desacelerou-se comparado a setembro de 2015, quando foram fechados mais de 95 mil postos formais. No acumulado do ano, o CAGED contabiliza 683.597 vagas fechadas. Os setores que tiveram as maiores perdas de vagas formais em setembro foram construção civil, serviços e agricultura. Os estados que registraram perdas mais significativas de vagas foram Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.